Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Cachoeirinha, Pernambuco Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos Um abraço para os inscritos e aqueles que prestigiam o nosso trabalho E vamos aqui ao prestigiar alguns animais para vocês Bom dia João Vitor, tá bom o macho aí? Quanto é essa égua? Doze mil Doze mil, boa de que ela? Boa de que? Tá nos bois já? Direita ou esquerda? Direita Pronta para testar? Pronta para testar Se não é aprovado, devolve Ô Uriê, vem para cá Uriê Vai falando aí do animal Polícia é uma bestinha de direita Nossa, pode entregar um menino, mulher Para testar É doze mil, estou pedindo dela Mas tem a velha conversa ainda Tem um chorinho para ver quem ele viu do caso Agora aí para testar Se não prestar o carro não devolve Aí o que é bom o carro vai ter que vender e garantir É desse jeito É, ela tem um de oito a nove anos Tem uns vídeos dela correndo se o que quiser Passa o contato aí Uriê, por favor Nove sete cinco quatro quatro nove nove doito É, fixo oito um É, aí é boa É porque eu estou vendendo porque eu tenho duas aí Fica alta a despesa Fica alta a despesa Mas se não, isso não é coisa de vender isso não O moleque não tem aparelho não Ô João Vitor Ele ganha direto Bota a pegada aí com ela Ele ganha bolão direito com ela aí E aí E aí E aí Valeu, João Vitor Valeu Bom dia, patrão E aí, tudo bom? Quanto aqui? O menino não deixou o preço ainda O menino não deixou o preço, não Tá esperando, deve chegar Daí a pouco eu passo aí Valeu, obrigado Bora, João Vaqueiro Bora, João Vaqueiro Cuida que é meio-dia, macho velho Graças a Deus, tudo bom, né, Luiz? Nós estamos com saúde, mais uma quinta-feira Tendo a agradecer a Deus todo dia, né? É verdade Um abraço aí pra todos que assistem o seu canal Um abraço pra todo mundo, né? E o Vaqueiro, Luiz? O Vaqueiro foi pra escola, Luiz Ele não pode perder aula, não Ele tá ficando meio teimoso Ele tá ficando meio teimoso E aí, rapaziada, como é que estão? Pegou o quê? Ele pegou uma jumenta essa semana Uma jumenta brava e amarrou a jumenta Aí eu fiquei com medo Ele era nem um pai quando era novo Tá perigoso O Luiz tá perigoso igual a buchada azeda, né? Tá perigoso Aí tem que estudar, vai estudar É, o homem quer ser veterinário tem que estudar mesmo, né? É verdade E aí, João Vaqueiro Eita, Luiz Olha, Luiz Que peça coisa linda, ó Pra vender, ó Com dois anos e meio de idade Dá pra dois anos e meio Isso É um pãozinho, ó Coisa linda, linda É garanhão, castrado? É garanhão, garanhão É dele Dois anos e meio É, dois anos e meio e o preço Dois e quinhentos Tá vendendo ligeiro Ligeiro Bancinho? É bancinho, só de cabrecho Só de cabrecho Só de cabrecho Ó o bicho botou nele lá que ela não fez coisa empanada não É, só de cabrecho, Luiz Dois, dois Foi cabreteado essa semana, Luiz É novinho ainda, né? É novinho, bem novinho, ó Olha, nem muda tem não É bem novinho Ô, 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 João Só trouxe ele hoje, não? Só ele Só trouxe hoje Deu preguiça em pegar uns animais no secador Passa o contato aí, macho velho 97273194 Pra lá, no baqueiro 81 Na hora, macho velho Na hora Valeu Valeu, vou, Luiz E vamos mandar um abraço pra dar o gimalo, hein? É, dar o gimalo, dar o gimalo Tem um pessoal que mandou um alô aí pra tu Aí eu terminei esquecendo de anotar E agora assim, de cabeça, como diz o cavalo, não lembra? Mais um abraço pra eles, todos eles, né? Um abraço forte E senta o dedo no like, aí vamos, né? Arrocha Junto e misturado Bota a pegada Um abraço pra todos E cuida que é meio dia Poxa, enchendo e derramando E nós bebendo Bora, Jalos E aí, Luiz Tá bom, macho velho? Primeira Na moda, fala isso Primeira de luxo Tá bom Ah, primeira Cadê o chefão? Dá pra ali, fazendo trafinagem É que, Bil, não faz outra coisa a não ser aprontar, né? É É tu aqui, é? É, Luiz Esse aí tem um moé ali Quanto aqui? Aí eu peço dois sete cento Dois sete cento com a carroça e a ração Não, só a égua e a burrinha A égua, a burrinha, carroça e ração E até eu levo um vaqueiro Levo um vaqueiro aí Dois sete cento tudo Só a égua e a burrinha A burrinha vai fazer dois meses amanhã É uma burrinha? É Vai fazer dois meses Tem seu carro alaí Quanto é esse? Mil e seis cento Mil e seis cento Tem uns outros Castrado ou inteiro? Castrado Mundo de aguda, beleza Fazer os ídios montando hoje É o seto, né? Tá entendendo? É o ideal Ó lá Rally bom isso aí, olha Corredor, um array Quanto esse mesmo? Esse aí eu peço mil e seis cento Mil e seis cento Bora, China Bom dia, bom dia Bom dia E aqui? Será que eu peço dois conto? Dois conto? Boa de que é essa? Passada Passada No olá, não se pôr Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E essa? Dois também E essa daqui eu peço R$1.200,00 Boa também Essa daqui Peço R$1.700,00 R$2.200,00 Ainda tá bruta ainda É, e essa daqui tem 3 montadas 3 montadas E essa daqui é mansinha também Dou essa daí por R$1.000,00 a pedida R$1.000,00 É A polha também Boa, mansa Jeitosa, famosa Gelo, passa o contato aí Tem mais bicho Ah, ainda tem? Agora que tem E essa aí Dá uma pequena, pequena show De direita, de canhota Para uma criança Para uma mulher Quanto ela? Testada Quanto essa? 2.500,00 2.500,00 Qual a idade dela? A idade dela é 5 anos 5 anos, já pariu alguma vez não? Já pariu uma vez já Já pariu uma vez Não tá ruim Pra torrer o que é boa Bem mansinha, mãe Pegar a criança Uma menina Vai Oi Aqui o temperamento é o mesmo Pode correr, do jeito que o caba quiser De boa E aqui? Bem macia Mança, mança Ô Jauro, se é aqui, quanto? Esse aqui é um pôr de bacheiro Quanto? Oi, calma Quanto é ele? 1.600, deixa eu me montar aqui pra ver Com ele é montado Bacheirinho Quanto é mesmo ele? 1.600 a pedida 1.600 É Ó, é Ô Jauro Fala, Luiz É castrado ou inteiro? É inteiro É mesmo assim, pode botar meio de égua E essa égua aqui? Essa égua é de campo, boa pra trabalhar com gado em dia da cria Peço 1.800 dela Quantos meses de preenche tem ela? Tem Está entrando por 9 meses, acho que não vai 30 dias não que ela faz Ah, vai Está bem próximo onde vai Tem ela, aquela outra cachoeira ali Essa cachoeira é a outra Ô Jauro, se passa o contato aí, macho velho Ô, o contato do DDD é 811 Aí 9 9651 84424 Valeu, macho velho Qualquer coisa fala com o Jato dos Cavalos Cachoeirinha Pernambuco Ô Jauro, você é essa tropa do lado de lá de quem? Não é minha não Sabe quem é não? Sei não O interessado tiver algum interesse desses animais Só entrar em contato que eu tenho vídeo deles em casa Montando todos os jeitos E tem a pedida, mas tem a negociação, né? A pedida, mas não bota preço não, porque eu só gosto de vender E outra coisa, Luiz Até 100 quilômetros A entrega é grátis 0800 0800 Valeu, macho velho Valeu, valeu, valeu Valeu Bom dia, Devon, meu patrão Como é que tá? Primeira Zero bala Quanto esse? 1500 1500 Cavalinho de campo Cavalinho de campo É E aqui? Esse aqui tem 1500 1500 Esse aqui tem uma passadazinha Esse tem uma passadazinha E é um jumento ou é uma jumenta? É uma jumenta Quanto ela? 400 Deixa eu arrudear aqui É mansa a jumenta não 400 Sela e carroça E o cavalo branco 1500 Dá pra dar uma volta nesse aí não? Edvaldo, passa o contato aí por favor, macho velho DDD 8191717335 Valeu, Edvaldo Tá, hora, Luiz Um abraço, fica com Deus Valeu Esse aqui é de quem? Não precisa, não precisa sair não Boa, Leandro E aí, novo? Trouxe o bicho hoje, né? Não, só dando a volta mesmo E aí, meu patrão Como é que tá? Vai aí Então tu vai desenrolar aqui o cavalo dele Que ele tá ocupado Quanto é essa égua? 3,5 3,5 Boa de que é ela? Não, brava É bruta ainda? É Dá pra dar um giro nela? Novinha E o preço? Quanto? 3,5 Tem um conversado ainda, né? É Faça o contato aí, Machué 6,7,5 5,7,9,1 Prefixo, 8,1 Valeu, Machué Tchau Olha quem tá aqui, ó Tá bom Meu patrão, Bill de Doca Com certeza Cababom forrozeiro Vamos precisar dançar forró Ainda sou eu Ô, Bill, e tu tá bem, né? Tô, graças a Deus Dá pra entrar Já ganhou dinheiro hoje? Não Ainda não? Também fica só aprontando na feira, né? É, tirando onda aqui Tira onda com um, tira onda com o outro É, péssima tudo lá Ligasse Pega reflexo É É desse jeito, né? É, Renata Cadê, Laílson? Tava mexendo por aqui A tarde Ó o homem aqui, Laílson É o maior presepeiro aqui Da feira de cavalo Daqui de Cachoeirinho e Caruaru Não, e quem manda essas porra é eu E é? É Esse modelo, né? É, quem manda aqui sou eu Manda um abraço aí pra turma Que gosta de assistir você Um abraço e um beijo pra essa turma Gostosa, gosta de assistir Viu de Doca Que eles se sentem bem, né? O povo diz nos comentários Se fizer a feira de cavalo E você não tiver no vídeo O vídeo não presta não Eu já ouvi isso Não tem aí, irmão É Tá aí Não é um acreditado, né? É, tu e Cassiano, né? Cassiano é de ano em ano E tu é todo dia, né? Todo dia eu tô na área Valeu, Bil Vai com Deus Fica com Deus Um abraço Valeu, valeu E aí, macho velho Trouxe o que pra vender hoje? Não sei nada Nada Vai comprar Só Só o coreano Só o coreano aqui Valeu, macho velho Primeira de novembro Esses cavalos são de mestre do marco Gameius Adventures Atem Fim Ti A Espere A Espere O Escute O bora Tony, bora Tony, cuida que é meio dia Tony ô meu patrão, tudo bom? e a tos? graças a Deus, mão do coração e a tos? meu patrão forte tá bom né? e a boi rapaz? ô Tony, quanto aqui? pedindo mil e quinhentos quantos meses tem ele? quinhentos quantos meses tem ele Tony? um ano e pouco o dia já ganho de uma esticela já, já estão montando já? já estão montando, bacheiro bacheirozinho bacheiro de nascença bacheiro de nascença Tony não tem o contato é não, só na feira mesmo eu vou comprar o telefone porque o cidadão tem que ter o telefone na verdade é isso né? desse jeito valeu Tony, um abraço fica com Deus valeu, amém bora, cuida, cuida cadê Marco e Fabinho saíram, não foi? e aí chefe, novo? trouxe quem pra vender hoje? esses três, quanto esse? esse é mil e quinhentos já tem montado ou? não, tudo bravo tudo bruto? tudo bruto, é qual a idade dele? foi um ano agora em São João ah tá, novinho todos os dois e esse outro? mil também? dois pontos esse outro esse outro é dois pontos e aqui é teu também? é quanto aqui? esse é dois mil também não tem montada? nenhum dos dois montados macho velho, tu quer deixar o contato? na hora na rocha Diogo 73-34-34-28 pra fixo 81 valeu Diogo valeu 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 bora Marcão bora rei, bora rei, bora rei como é que tá? primeiro aqui tamo junto e misturado pegada aqui né a pedra tá mais ou menos movimentada não tá tão estourada mas mas tá de vídeo rei da amedulha e do espinho tamo junto é a hora valeu fica com Deus obrigado aí três mil e quinhenta é uma égua né é um potrozinho né é um potrozinho aquele lá é feito de já aqui nós tamo tudo filmando um animal só de uma hora só não tem uma conta não tem uma conta só aí beleza patrão três quinhentos tem um lugar né depois dá o telefone tá o potrozinho é aquele né é aquele vamos lá vamos lá quantos meses tem quatro meses parece que ele não quer muito acordo não não vê se tu marca é Marcão parece que ele não quer muito acordo não só trouxe ela ou trouxe mais vai passando o contato Marcão aí por enquanto é um nove oito cinco treze vinte e oito zero nove prefix onze isso e o cavalo branco é quanto? o cavalo é quatro onde que ele? é de passada passada Adriano não veio não veio não e teu pai veio? vem é e aqui quanto? esse é quatro o cavalo quatro quatro a tropa é grande hoje né e esse? o cavalo é quatro a potrinha é dois quinhentos é bruta já tem ah já é massa valeu Marcão beleza fica com Deus um abraço um abraço um abraço com Deus valeu valeu eu vou mandar um abraço pra Adriano né tá certo beleza vamos dar um abraço aí pra toda a galera todo dia boa hora valeu valeu oi vamos já terminando aqui bora Tiago meu patrão sombra e água fresca aqui é aí tá no pleno sentido da palavra sombra e água fresca desse jeito tá aí bom né macho velho aqui é a ferrei bom demais cadê o nosso patrão Marcão? tá na ferida de gado pode dar uma conferida lá dá uma conferida né e a tropa aqui? filma a tropa aí tem de boa melhor aí esse aqui é bom de que? passada passada? é vai dar o preço vai dar o preço ou vai combinar? preço é pessoalmente e aqui? e aqui? quer que eu dê os preços São Luís? quero não quero não quer? vai deixa lá eu dar os preços pra tu ver pode não pode não é é bom de que aqui? é bom de mudar eu falo bom pra campo e aqui também bom de campo só ego grande daqui do canto passa o contato aí macho velho é o nome 265-6021 prefix 81 falar com o Marco vai deixar lá eu passar os preços é que a gente quem gosta de que lá eu dê os preços é Geraldo Geraldo Guga quer que eu já entrevistou os de Jax ali? Jax já eu ia lá dar os preços valeu, valeu vai dar um giro vai lá barcão passando o Luís aí na parada é isso aí pessoal estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira de cavalos de cachoeirinha fiquem todos com Deus e até o próximo se não o homem vai simbora tu vai atrás dele e vai atrás dele oh 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 Tony de quem é isso aqui é teu aí João é dele lá é? é e aí chefe como é que tá? ô João tá vendendo aquele cavalo não dá pra trazer ele pra cá pra nós mostrar? ô gente tá na hora tá aí boné João quanto é esse animal João? vou dar 10 mil 10 mil? é tu traz ele pra cá? iniciado de esteiro dos dois lados e linhando de direita já tá beleza é castrado ou inteiro? tá vado qual é a idade dele João? 3 anos e meio 3 e meio dá pra montar ele? dá dá pra montar ele? dá monta aí ô João esse preço tem tem uma boa conversa ainda aí não tem? tem pode ir mexendo ele barulho isso barulho isso ô João quer deixar o contato? nossa deixa agora a rocha ddd 81 9 9 9 9 9 9 7 9 6 6 9 5 1 valeu João obrigado fica com Deus